Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer, ó, essa enfermeira, tá vendo? Olha que linda. Jaleco com rabinho de cavalo, ó. Bom, pra fazer ela, pessoal, nós vamos precisar de bolinhas número 4 nas cores branca, vermelha, preta, azul e fio de nylon 035. E a cabecinha dela, ó, é assim, eu vou tá deixando o link pra você estar fazendo aí na descrição do vídeo, tá bom? Aí a corzinha do cabelo aí, ó, vocês podem fazer a cor que vocês quiserem, um pretinho, amarelinho, tá? Vamos usar a imaginação aí. Bora pra aula? A gente vai pegar a cabecinha dela assim, ó, e vamos passar o nosso fio aqui embaixo, no módulo dos índices, ó. Passando aqui. Essa bolinha bege que tem embaixo da boca aqui, ó, nós vamos passar o nosso fio aqui. E a nossa base vai ser essas seis bolinhas, três bege e três preta, tá? É aqui embaixo que a gente vai trabalhar. Vamos colocar aqui no fio da esquerda, quatro bolinhas brancas e laçar a última. Nosso primeiro bloquinho é tudo módulo de cinco, tá? Ó, junta as pontinhas, puxa até o final. Ficou assim. O fio da mão direita vai passar pela bege aqui, seguinte, ó. No fio da mão esquerda, colocamos três brancas e laçamos a última. Mais uma vez, ó, a gente vai passar o fio da direita pela preta seguinte. O fio da esquerda, colocamos três brancas e laçamos a última. Mais uma vez, passa com o fio pela bolinha preta, fio da mão direita, no fio da mão esquerda, coloca três brancas e laçamos a última. Fio da mão esquerda, coloca três brancas e laçamos a última. Agora, ó, pra fechar esse primeiro bloquinho, ó, o fio da mão direita vai passar pela bege e pela primeira branca que nós colocamos. Passa por duas. E no fio da mão esquerda, nós colocamos duas brancas e laçamos a última. O fio da mão direita vai andar por uma. No fio da mão esquerda, colocamos quatro brancas e laçamos a última. Próximo bloquinho, pessoal, é módulos de seis, tá? O fio da mão direita vai andar por duas, ó. No fio da mão esquerda, coloca três brancas e laça a última. Deixa eu ver se é três brancas. Peraí. Não, vamos, nós vamos colocar as três brancas e laçar a última. Agora, pessoal, ó. Nosso fio aqui, ó, que tá pra cima, nós vamos voltar uma bolinha branca do módulo de seis. Uma só, ó, voltou, tá vendo? Nesse mesmo fio que a gente voltou, nós vamos pôr uma bolinha vermelha. E vamos passar esse mesmo fio por duas bolinhas brancas, ó. Você vai pular uma, duas, três, e vai passar pelas duas aqui, ó. Uma, normal, e a outra onde o nosso fio está enlaçado. Nós vamos continuar enlaçado no mesmo lugar, ó. Vamos apenas colocar uma bolinha vermelha aqui no meio, tá? Ó. Ficou assim. Fio da mão direita, anda por duas. No fio da mão esquerda, coloca três brancas e na ação a última. Ó. Fio da mão direita, anda por duas. No fio da mão esquerda, coloca três. Nós vamos repetir esse passo uma, duas. Duas vezes, pessoal, ó. Passa por duas, coloca três e na ação a última, tá? Vamos repetir aí mais duas vezes. Sempre no fio da mão esquerda, colocando três e na ação a última, tá? Tá? Vamos agora. Vamos repetir. Vamos repetir. Tchau. Tchau. Agora o fio da mão direita vai andar por três. No fio da mão esquerda vamos colocar duas brancas e lançar a última. Fechamos aí mais uma carreirinha, tá? Tá assim, ó. Na direita anda por uma, na esquerda coloca quatro brancas e lança a última. Fio da mão direita anda por duas brancas. Fio da mão esquerda vamos pôr duas azul e uma branca. Laçamos a branca. Ó. E o fio da mão direita anda por duas. E o fio da mão esquerda coloca três brancas e lança a última. A direita anda por duas. A mão esquerda coloca três brancas e lança a última. E o fio da mão direita anda por duas. E o fio da mão esquerda coloca três brancas e lança a última. E o fio da mão esquerda coloca três brancas e lança a última. E o fio da mão direita anda por três. E a mão esquerda coloca duas brancas e lança a última. E o fio da mão direita anda por duas. E o fio da mão esquerda coloca três brancas e lança a última. E o fio da mão esquerda coloca duas azul e lança a última. E o fio da mão esquerda coloca duas azul e lança a última. E o fio da mão esquerda coloca três brancas e lança a última. E o fio da mão esquerda coloca duas azul e lança a última. E o fio da mão esquerda coloca duas azul e lança a última. E o fio da mão direita coloca duas. E o fio da mão esquerda coloca duas. E o fio da mão esquerda coloca duas azul e lança a última. Até fechar, pessoal. Na direita, anda por duas. Na esquerda, duas azuis na ação última. Na direita, anda por três, agora pra fechar, né? Coloca apenas uma azul e enlaça. Ficou assim, ó, tá vendo? Aqui a frente, aqui assim. Agora, pessoal, ó, o fio da mão direita, esse fio aqui da mão direita vai dar volta em todas as bolinhas azuis, ó. Uma, duas, ó. Só pra fechar esse buraquinho aqui, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Ele vai ficar enlaçado na mesma bolinha delistada, tá? Só pra fechar, ó. Aqui. Assim, pessoal, ó. Agora, ó, o fio da mão direita vai andar por uma. Já fechou, né? Anda aqui, ó, por uma. Deixa eu ver aqui qual que é o lado do nosso... Ó, nós vamos levar o fio aqui pro outro lado aqui, tá? Então, ó, passa por uma, duas, três... Quatro. Ficou enlaçado bem aqui do ladinho, ó, nesse módulo de cinco. Agora, o outro fio, ó, vai passar por uma... Duas, três. Assim, ó. O nosso fio vai ficar... No módulo de cinco, aqui na frente e nesse aqui do lado, ó. Vamos colocar apenas uma no fio e enlaçar. Ó. Ficou aqui o módulo de três, tá vendo? É aqui que a gente vai fazer a perninha dele. Coloca três, azul e enlaçar a última. Ó. O fio da mão direita vai andar por uma, daquele módulozinho de três, ó. O fio da mão esquerda coloca duas e enlaçar a última. Ó. E a outra pela perninha descendo aqui, ó. Colocamos apenas uma no fio e enlaçando. Aqui nós vamos descer a calçadinha dela. Ó, a gente fez aqui o nosso primeiro bloquinho. Nós vamos fazer aqui... Deixa eu ver quantos bloquinhos. Um, dois, três. Vamos fazer mais três bloquinhos, tá? Fio da mão esquerda coloca três e na saúde. Fio da mão direita anda por uma. A mão esquerda coloca duas e enlaça a última. Duas azul. Fio da mão direita anda por duas. Coloca uma azul no fio e enlaça. Fio da mão esquerda coloca três azul no fio e enlaça a última. Fio da mão direita anda por uma. Na mão esquerda coloca duas e enlaça a última. Fio da mão direita anda por duas. Coloca apenas uma no fio e enlaça. E aí, eu vou trocar meu fio, pessoal, e volto rapidinho. Ó, tá assim, ó. Ó, coloca três azul na mão esquerda. Ó, nós temos aqui três bloquinhos. Vamos fazer mais um, tá? Vamos colocar três, não. Vamos colocar uma azul, uma branca e uma azul. Vamos enlaçar a azul. Porque nós vamos fazer o sapatinho dela branco. Ó, fio da mão direita vai andar por uma azul. Fio da mão esquerda, uma branca, uma azul. E enlaça a azul. Fio da mão direita vai andar por duas. Coloca uma branca no fio e enlaça. Colocamos agora três brancas e enlaçamos a última. O fio da mão direita vai andar por uma, branca, ó. Na mão esquerda, duas brancas e enlaça a última. No fio da mão direita, ó, anda por duas brancas. Coloca apenas uma branca no fio e enlaça. Assim. Vamos levar o nosso fio agora lá pra frente, ó. Fio da mão direita anda por uma. E o fio da mão esquerda, ó, vai andar por duas. Vocês têm que deixar o fio enlaçado no pezinho, bem aqui na frente da perninha dela, tá vendo? Colocamos quatro bolinhas branca no fio e enlaçamos a última. O fio da mão direita vai andar por uma, branquinha aqui. No fio da mão esquerda, colocamos duas e enlaçamos a última. No fio da mão direita, anda por uma branca aqui, ó, na perninha. No fio da mão esquerda, colocamos três brancas e enlaçamos a última. No fio da mão direita, anda por duas brancas. Coloca apenas uma branca no fio e enlaça. Ó, mão direita, mão esquerda, anda por uma branca. Coloca uma branca no fio e enlaça. Agora, ó, galerinha, o fio da mão direita vai andar por três bolinhas brancas. Nosso fio vai juntar, a gente é mais com o de um nó. Juntou aqui, tá vendo? Marrou. Puxa bem, pra ficar durinho aí, né? Ó. E o nosso primeiro pezinho. Agora, pessoal, ó, pra fazer o outro pezinho, nós vamos passar nosso fio nessa azul aqui na outra perninha, ó. Primeiro que a gente colocou aqui, ó, nós vamos usar essa bolinha, essa aqui da frente e essa, tá? Pra fazer o outro pezinho. Ó. Coloca três azul na mão esquerda e enlaça a última. Junta as pontinhas e vai puxando até encostar um fio no outro. Aí. Assim. O fio da mão direita, agora, vai andar pela bolinha azul do lado. Aqui do lado, ó. Você vai pular uma e vai pegar a outra, ó. Tem um módulo de cinco bem do lado aqui, ó. Tem um aqui da frente e o do lado. Naçamos. No fio da mão esquerda, colocamos duas azul e enlaçamos a última. Ó. O fio da mão direita, agora, vai andar por duas. Aqui da frente, ó. Duas. Colocamos apenas uma azul no fio e enlaçamos. Puxa bem. Ficou assim. E o fio da mão esquerda, coloca três azul e enlaça a última. O fio da mão direita, vai andar por uma. No fio da mão esquerda, coloca duas azul e enlaça a última. Puxa bem, tá, pessoal? Tá. E o fio da mão direita, anda por duas. E o fio da mão direita, anda por duas. Coloca uma no fio e enlaça. E o fio da mão direita, anda por duas. Uma, uma, duas. Falta mais um bloquinho azul. Três na mão esquerda e enlaça a última. E o fio da mão direita, anda por duas. Fio da mão direita, vai passar por uma. Mão esquerda, coloca duas azul e enlaça a última. E o fio da mão direita, anda por duas. Fio da mão direita, anda por duas. Coloca apenas uma no fio e enlaça. Agora, vamos pôr uma azul, uma branca, uma azul. E enlaça a última. E enlaça a azul. Fio da mão direita, anda por uma. Fio da mão esquerda, coloca uma branca e uma azul. Mão direita, anda por duas. Duas azul, coloca uma branca e enlaça. Fio da mão esquerda, coloca três branca e enlaça a última. Vou fazer o sapatinho dele aqui. Mão direita, anda por uma. Mão esquerda, duas branca. Mão direita, anda por duas. Pelas duas brancas aqui, ó. Coloca apenas uma branca e enlaça. Vamos levar o nosso fio lá pra frente, ó. Aqui, fio da mão direita, anda por uma. O fio da mão esquerda, anda por duas. Deixamos o nosso fio enlaçado aqui na frente, ó. Igualzinho o outro pezinho, ó. Fio da mão esquerda, coloca quatro, branca e na saúde. O fio da mão direita, vai subir uma branca. No fio da mão esquerda, colocamos duas brancas e enlaçamos a última. O fio da mão direita, anda por uma branca. Aqui da canelinha, ó. No fio da mão esquerda, três brancas e na saúde. O fio da mão direita, agora, anda por duas brancas. Coloca apenas uma branca no fio e enlaça. O fio da mão direita, anda por uma. Mão esquerda, anda por uma. Coloca uma branca no fio e enlaça. Fio da mão direita, vai andar por três. O fio vai se juntar, a gente amarra e esconde o nó. Juntou. Vamos dar o nosso nozinho e esconder bem escondidinho aí, tá, pessoal? Esse pedacinho de fio que sobrou aqui, pessoal, que a gente cortou, nós vamos fazer o quê, ó? Dois módulos de quatro aqui no pezinho dele, tá vendo? Ó, um aqui, um aqui. Vamos passar aqui no meio, fio. Subindo, ó. Passou, tá vendo? Vamos fazer do outro lado a mesma coisa. Vamos descer o fio do outro lado, ó. Desceu também, tá vendo? As duas pontinhas aqui, ó. A gente amarra bem e esconde o nozinho pra fechar nossa perninha aí, tá? Ficou assim, ó. Olha como ficou, pessoal. Vamos fazer o bracinho dela agora? Bom, pessoal, antes de fazer o bracinho, vamos fazer o jalequinho dela primeiro? Ó, vamos passar um pedaço de fio aqui nessa bolinha branca aqui, ó. Aqui, tá vendo? Aqui. Nessa branca, tá? Vamos virá-la assim de ponta cabeça, ó. Fio da mão esquerda, nós vamos colocar quatro bolinhas brancas e enlaçar a outra. Vai ficar um módulozinho de cinco, tá? Junta as pontinhas assim, puxa até o final, ó. O fio da mão direita agora, ó, vai andar pelas duas brancas, ó. No fio da mão esquerda, nós colocamos três brancas e enlaçamos a última. Fazer o jadequinho dela, tá? Tá? Ó, o fio da mão direita vai andar por duas bolinhas brancas. No fio da mão esquerda, colocamos três brancas e enlaçamos a última. Puxa bem, ó, pra ficar assim, ó. O fio da mão direita vai andar por duas. No fio da mão esquerda, colocamos três e enlaçamos a última. No fio da mão esquerda, vamos colocar três e enlaçar a última. Ó, o fio da mão direita agora vai andar por uma aqui, ó. Ó, a gente andou por uma. Agora, o que que a gente vai fazer aqui, ó? Coloca uma de cada lado do fio e solta. Agora, coloca mais uma e enlaça. Assim. Desse jeito. Agora, o fio aqui, ó, da mão direita, nós vamos colocar quatro bolinhas brancas e enlaçar a última. Ó, enlaçamos. Ficou assim. Agora, pessoal, vamos virar assim, ó, pra gente passar pro fio da esquerda, tá? O fio da mão esquerda, vamos passar por duas bolinhas brancas. Vamos voltar tudo de novo, tá? O fio da mão esquerda, coloca três e enlaça a última. Três brancas. Fio da mão direita, aí, vai andar por duas, né? Fio da mão esquerda, coloca três e enlaça a última. Ó, uma, duas, três. Vamos repetir esse passo aí, tá, pessoal? Ó, vamos voltar ela, ó, mais uma, duas. Duas vezes. Ó, passou por duas, mão esquerda, coloca três. Ó, passou por duas, mão esquerda, coloca três. E enlaça a última. Puxa bem. De novo, ó, passou por duas. Na esquerda, coloca três e enlaça a última. Agora, aqui, pessoal, ó, vai passar por uma. No fio da direita, coloca duas, no fio da esquerda, coloca uma. Ó, a gente amarra e esconde o nosso nozinho. Pode puxar bem, ele tem que ficar bem durinho, tá? Ó. Ó, esse é o aventalzinho da nossa enfermeira. Pra fazer o bracinho, a gente vira aqui do lado até o módulozinho de seis, ó. Primeiro aqui, depois aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar no fio da esquerda três bolinhas brancas e nossa outra. Não é três, não, é duas, pessoal. Põe duas bolinhas brancas no fio e enlaça a última, ó. Enlaçou. Junta as pontinhas, puxa até o final, tá? Assim, ó. Fio da mão direita vai andar por uma branca. Fio da mão esquerda, eu coloco uma branca e enlaça. Ó. Ficou assim. Nosso fio que tá pra baixo aqui, a gente vai pôr uma branca. E o mesmo fio, a gente vai voltar pelas duas pontinhas brancas aqui, ó. Um. E duas. Aqui embaixo ficou um módulozinho de três. E aqui embaixo, a gente vai fazer o nosso bracinho, tá? Coloca três no fio e na saúdia. No fio da esquerda, três brancas. Fio da mão direita anda por um. Essa aqui tá aqui embaixo do braço. No fio da mão esquerda, coloca duas brancas e na saúdia. No fio da mão direita, anda por duas brancas, ó. Coloca apenas uma branca no fio e enlaça. Assim, vamos fazer mais um bloquinho, ó. Fio da mão esquerda, coloca três. E na saúdia. Fio da mão direita, anda por uma. Fio da mão esquerda, coloca duas brancas e na saúdia. Fio da mão direita, anda por duas. Coloca apenas uma branca no fio e enlaça. Assim. Fio da mão esquerda, coloca três bege agora. E na saúdia. Fio da mão direita, anda por uma. Fio da mão esquerda, coloca duas bege. Na saúdia. Fio da mão direita, anda por duas. Uma branca e uma bege, ó. Coloca uma bege no fio e enlaça. Fio da mão direita, anda por duas. Nosso fio se juntou, ó. A gente amarra e esconde o nosso nozinho. Tá pronto aqui o primeiro bracinho. Pra fazer o segundo bracinho, a mesma coisa. Módulo de seis. Primeiro um lado, depois o outro, ó. Coloca dois no fio da mão esquerda e na saúdia. Junta as pontinhas, puxa até o final. Fio da mão direita, anda por uma. Fio da mão esquerda, coloca uma branca e enlaça. Ó, fio que tá pra baixo. Fio da mão esquerda, vamos pôr uma branca. Fio da mão direita e vamos voltar pelas duas pontinhas, ó. Fio da mão esquerda, coloca três brancas e enlaça a última. Mão direita, anda por uma. Fio da mão esquerda, coloca duas brancas e enlaça a última. Fio da mão direita, anda por duas brancas. Fio da mão esquerda, coloca apenas uma branca no fio e enlaça. Fio da mão direita, coloca três brancas e enlaça a última. Fio da mão direita, anda por duas. Fio da mão direita, coloca duas brancas e enlaça a última. Fio da mão direita, anda por duas. Coloca uma branca no fio e enlaça. Ó, fio da mão esquerda, agora, ó, vamos colocar três brancas e enlaça a última. Fio da mão direita, anda por uma. Fio da mão esquerda, coloca duas brancas e enlaça a última. Fio da mão direita, anda por duas. Coloca apenas uma brancas no fio e enlaça. Fio da mão direita, anda por duas brancas e enlaça a última. Amarra bem e esconde o nosso nozinho. Puxa bem, ó, tá pronto aí o nosso segundo bracinho. Pra fazer o cabelinho rabinho de cavalo, pessoal, é assim, ó. Tem um módulo de seis aqui, outro, bem aqui em cima nessa pontinha alta aqui, tá vendo? Nós vamos passar o nosso fio aqui, ó. Enfim. Assim. Vamos colocar no fio duas bolinhas pretas e enlaça a última. Ó, colocamos duas e enlaçamos a última. Bom, é a nossa base pra fazer o nosso cabelinho, tá? Assim, ó. O fio da esquerda, nós vamos colocar quatro bolinhas pretas e enlaça a última. Vai ficar o módulo de cinco, tá? Nossa, essa bolinha preta tá tão ruim, aí. O fio da mão direita vai andar por um. Ó, pela primeira aqui que a gente passou, ó. No fio da mão esquerda, nós vamos colocar três e enlaçar a última. Três pretas. O fio da mão direita vai andar por duas, ó. A do módulo de três aqui, ó, o biquinho. E a primeira que a gente colocou aqui, ó. Fio da mão esquerda, coloca duas e enlaça a última. Assim, ó. Ó, desse jeito. Fio da mão direita, vai andar por uma. No fio da mão esquerda, vamos colocar três e enlaçar a última. O fio da mão direita, anda por duas. O fio da mão esquerda, coloca duas e enlaça a última. No fio da mão direita, vai andar por três. Colocamos apenas uma no fio e enlaçamos. Ó, ficou assim, tá vendo? O que a gente vai fazer aqui? Vamos passar por três, ó. Passou pelas três, tá vendo? Ficou assim. Agora, vamos passar por uma, ó. Colocamos apenas uma no fio e amarramos. Tá pronto aí o rabinho de cavalo, ó. Esconde aí o nosso nozinho, tá bom? Agora, pessoal, presta atenção aqui, ó. Aqui, embaixo do rabinho aqui, erguendo ele, tem um módulo de cinco, ó. Vamos passar o fio por esses dois do módulo de cinco aqui. Esse fio aqui que tá pra baixo, a gente vai colocar seis bolinhas brancas. Ó, vamos dar a volta aqui na frente, ó, e vamos voltar o fio pelas duas aqui, ó, do módulo de cinco aqui atrás, ó. Ó, uma. Duas. Tá vendo aqui que o nosso fio se juntou? Ó. Aqui o nosso fio se juntou, certo? Ó, você puxa, ó. A branquinha vai ficar aqui na frente, ó. Aí, o que que você vai fazer aqui, ó? Ficou um lacinho na frente branco e o fio junto aqui, ó, no módulo de cinco. Aqui embaixo, temos o módulo de seis. Nós vamos passar um lado do fio por um. Por uma do módulo de seis, ó. Tá vendo? Ó, assim. O nosso rabinho abaixar, ó. E o outro fio, a gente amarra. Pode amarrar e puxar bem, tá? Puxa bem. A gente escondeu o nosso nozinho, ó. Puxa, ó. Ficou assim. Aqui na frente ficou branquinho. E o nosso rabinho aqui atrás abaixou. Tá vendo? Assim. Ó. Ficou desse jeito aí a nossa enfermeirinha. Ai, que fofa, gente. Bom, ficou assim, pessoal, a nossa enfermeira. Eu quis fazer o rabinho dela aqui em cima. Vocês podem fazer aqui embaixo, se vocês quiserem, ou aqui do ladinho. Pode fazer um coquinho, aí vai dar a criação, a criatividade de cada um, tá bom? Espero que tenham gostado da aula. Não esqueça de deixar o seu joinha aí, tá bom? Ó, ó que fofo. Um grande beijo a todos aí e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.